No giro de mamãe, oia, o ritmo da vida vai girar No giro de mamãe, oia, o ritmo da vida vai girar Deixa girar, tempo girou, e mãe, oia, nossa fé equilibrou Deixa girar, tempo girou, e mãe, oia, nossa fé equilibrou No giro de mamãe, oia, o ritmo da vida vai girar No giro de mamãe, oia, o ritmo da vida vai girar Deixa girar, tempo girou, e mãe, oia, nossa fé equilibrou Deixa girar, tempo girou, e mãe, oia, nossa fé equilibrou No giro de mamãe, oia, oia, o ritmo da vida vai girar No giro de mamãe, oia, oia, o ritmo da vida vai girar Deixa girar, tempo girou, e mãe, oia, nossa fé equilibrou Deixa girar, tempo girou, e mãe, oia, nossa fé equilibrou No giro de mamãe, oia, 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 nossa fé equilibrou No giro de mamãe, oia, oia, nossa fé equilibrou O ritmo da vida vai girar No giro de mamãe e? ... ... ... ... ... O que é isso?